Tu queres é festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que fares amor, eu não dou, não dou, não dou Tu queres é festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que fares amor, eu não dou, não dou, não dou Tu queres ser festa, mas esta noite meu pai não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que choras da tua não vou, não vou, não vou Festa Festa Festa